Muito bom estar aqui, eu já estive atendendo também aqui o evento das mulheres, que são eventos magníficos. Você que conhece uma mulher, envia ela para o evento de mulheres desta igreja. Divulga, compartilha, dê essa boa notícia. Que Deus continue abençoando todos os pregadores, eu não conheço o nome de todos, e agora que eu estou saindo menos, aposto, porque eu estou pastoreando, eu já estou pastoreando há três anos e alguns meses, então estou saindo menos, acabo ficando um pouco distante. Mas eu quero agradecer a Jesus pela vida de todos vocês, que os céus continuem abertos sobre a vida de todos. O pregador que me antecedeu, com o nome dele é Lucas, é isso? Lucas Silva, isso, Lucas, Deus continue te abençoando. Deus é maior que tudo. Glórias a Deus. Eu estou ligadinho aqui, quando você estava citando, dando ênfase, a onipotência de Deus. Porque Ele é o Todo-Poderoso. Você pode dizer amém por isso? Você que trouxe a sua Bíblia, nós vamos fazer uma leitura hoje, no capítulo de número 22, do Evangelho de Jesus, escrito por Lucas. Pastor Rogério, Deus continue te abençoando. Muito bom te ver aqui, completamente envolvido. Porque tem pastor que só gosta de sentar no púlpito e não vai mais nada, nada, nada. Eu vejo aqui, tu vai para a mesa de sonho, vai mexer com o vídeo, mexe ali, trabalhando sempre. Deus te abençoe. É assim que o reino avança e as coisas acontecem. Deixa eu só dar uma dica aqui para alguns que me ouvem. Quanto maior a igreja, mais o pastor trabalha. É por isso que tem igreja que nunca cresce. O pastor é preguiçoso, ele não quer trabalhar e prefere ficar lá com a igreja bem pequenininha, porque assim ele trabalha menos. Agora a igreja cresceu, vai ter que trabalhar. Imagina, pastores que fazem quatro cultos num dia, cinco cultos num dia, seis cultos. É trabalhando o tempo inteiro, é reuniões, é organização, mas vale a pena. Porque Jesus, ele garante para nós que nessa vida nós ganharemos cem vezes mais. Posso ouvir uma amém? E na eternidade nós ganharemos a vida eterna também. Cem vezes mais nessa e por fim a vida eterna. Evangelho escrito por Lucas, capítulo de número 22. Eu quero ler o verso de número 48. Em seguida, eu quero ler o verso de número 59 e o verso de número 60. Lucas 22, 48. Olha o que diz o texto. E Jesus lhe disse, Judas, com um beijo, traz o filho do homem? Verso de número 59 e 60. E passada quase uma hora, um outro afirmava dizendo, também este estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse, homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo, amém. Antes de você se assentar, vou pedir para você fazer algo muito especial. Algumas pessoas perguntam qual é o segredo de você manter acesa a chama do avivamento. O segredo de você manter a comunhão com Deus. Lógico, tudo tem segredo. E você vai falar o segredo daqui a pouco. Você vai dar pelo menos dois abraços e vai dizer, o segredo está no compromisso com Deus. Você só vai abraçar alguém e vai dizer assim, tenha compromisso com Deus. E 2019 já está garantido. Porque esse abalabalinhos é profético. E nós estamos profetizando o mês de março. Na nossa igreja nós terminamos essa conferência semelhante. Terminamos no dia 14. 14 foi muito forte. Quando terminou o culto, nós subimos a montanha ainda para orar. E queimamos os pedidos entregando tudo a Deus. Você vai dar um abraço, vai dizer, tenha compromisso com Deus. E 2019 já está garantido. Dê dois abraços. Dois abraços. Dois abraços. Isso. Aleluia. Quem acredita no que falou e acredita no que ouviu, dá um brado de vitória para Jesus. Se assenta, por favor. Queridos santos de Deus. Pregar o Evangelho é um privilégio do qual se dispensa comentarem. Eu sempre fui apaixonado por pregar o Evangelho. Eu sempre amei. Sempre tive paixão. Ainda quando estava saindo de casa hoje à tarde. Em São Paulo. Eu conversava com minha esposa. E nós falávamos acerca da pregação do Evangelho. O quanto é gostoso quando você se entrega. Quando você se lança à presença de Deus. Para fazer a sua vontade. Fazer o seu querer. Logicamente que pregaram o Evangelho. Existe de nós uma entrega muito grande. Porque o púlpito à noite. Ele nada mais é do que resultado. Daquilo que você praticou durante o dia. E não somente o púlpito. Mas o culto. O culto não é algo que nós confeccionamos na igreja. Quando você vem para a igreja para preparar o culto. Tenha certeza. Você vai entregar um culto de péssima qualidade. O culto do judeu. Ele preparava em casa. E muitas vezes. Quando você lê a Bíblia. Você vai perceber que eles viajavam. Para levar o culto. Eles viajavam levando o sacrifício. Eles viajavam levando a adoração. Eles viajavam levando animais. Ofertas. Que eles iriam entregar no tempo. E o culto nada mais é do que o resultado. O culto na igreja. Ele é o resultado daquilo que nós. Trazemos da nossa casa. Aquilo que você trouxe. Quando você estava trabalhando. Se veio direto do emprego para a igreja. Logicamente que você trouxe o culto. Direto do seu emprego. Foi de lá que você trouxe. De lá que você veio. Então culto ele tem os seus segredos. E esta noite eu quero compartilhar algumas coisas com você. Que ao longo desses anos. Caminhando com Deus. Porque já se completam 35 anos. Que eu sirvo a Cristo. Eu sirvo a Jesus desde quando eu nasci. Nunca me desviei. Nunca me afastei dos caminhos do Senhor. Eu sempre tive esse privilégio maluco. Esse privilégio de estar na casa de Deus. Como alguns não tiveram esse privilégio. Talvez você foi criado em um mundo perverso. Em um mundo perdido. Em uma vida mergulhada nas drogas. Na prostituição. Eu louvo a Jesus que ele deu-me o privilégio. De ter um pai pastor. Uma mãe que era missionária. Nossa família sempre envolvida dentro da casa de Deus. Envolvida nos negócios do reino de Deus. Mas trabalhando no ministério. Trabalhando no evangelho. É normal você perceber. Que nem todos. Levam o evangelho na mesma seriedade. No mesmo nível. Na mesma busca. Eu sei que você que serve a Jesus. Você que está envolvido no ministério. Talvez você como eu. É daqueles que perguntam. O porquê de algumas pessoas. Terem um prazer lindo. Em servir a Jesus. E outras. Já não demonstram prazer nenhum. O porquê de algumas pessoas. Que vêm à igreja. Elas amarem tanto a Jesus. Elas não tem medo do arrebatamento. Porque tem uns que tem medo do arrebatamento. Eles tem medo de que a última trombeta. Posse suar. E Jesus venha buscar a sua igreja. Tem medo do inferno. Enquanto conhece outros. Que nem medo do inferno tem. Nem preocupação tem. Com a questão. Ah pastor Jesus vai voltar amanhã. O que vai ser de mim. Ele pode voltar hoje. Mas já vive uma vida tão preparada. Tão ligada. Em Deus. Que pra ele. Não tem preocupação. Se o arrebatamento vai acontecer. Porque não altera muita coisa. Se o arrebatamento acontecer. E continua com Cristo na eternidade. Se não acontecer. E continua com Cristo aqui na terra. Ele está em Cristo. Ele está caminhando com Cristo. Ele está vivendo com Cristo. Por que alguns obreiros. Desistem tão fácil. Do ministério. Por que algumas pessoas. Desistem tão fácil. De pregar. Tem dias que eu fico até assustado. Com pregadores. Que alguns vão contando. Olha pastor. Estava no ministério. Mas aí veio as fraquezas. Veio as lutas. E eu acabei abrindo mão. Eu acabei desistindo. Eu acabei recuando. Eu acabei abrindo mão de tudo. E eu fui para o mundo. E destruí a minha vida. Mergulhei no crime. Nas drogas. Na imoralidade. É muito difícil você conceber essa ideia. Não porque. Eu tenho a dificuldade. De compreender. Que o ser humano erra. Que o ser humano falha. Que o ser humano. Ele peca. Que o ser humano. Ele comete erros. Mas tem coisas. Que fica muito difícil. De você entender. Como pode alguém. Caminhar com Jesus. E ao mesmo tempo. Ter tanta vontade. De estar no mundo. Sendo que Jesus. Quando ele andou por aqui. Ele deixou claro. Que aquele que beber. Da água. Que eu lhe der. Ele nunca mais. Terá. Sede de outra água. Ele nunca mais. Vai ter. Desejo. De outra água. Ou seja. Eu acredito. No crente. Eu acredito. Em um evangelho. É um nível. De conversão. Que o crente. Nem preocupação. Tem mais. Com essas coisas. Eu não consigo. Acreditar. Que você vai passar. O tempo inteiro. Servindo a Deus. E com a oração. Me dê graça. Para continuar crente. Que está difícil. Ser crente. Não. Jesus nunca fez. Essa oração. Eu não vejo. O apóstolo Paulo. Orando desse jeito. Me dá graça. Para continuar crente. E não me perder. Na vida louca. Não. Quando você está. Nesse nível. É porque de fato. Você ainda não se converteu. Você ainda não se entregou. Porque quando você está entregue a Deus. A sua oração é como a de Paulo. Porque estou certo. Que nem a morte. Nem a vida. Nem principado. Nem potestade. Nem a altura. Nem a profundidade. Nem a fome. Nem a peste. Nem a espada. Nem a nudez. Nem o presente. Nem o porvir. Nada. Poderá me separar. Do amor de Deus. Ser crente é nesse nível. Tem nada que possa separar. Não é para ter medo. Do que o diabo vai levantar. Que levante o que quiser. Que traga o que quiser. Uma vez que você entrou. Em aliança com Deus. Uma vez que você se entregou. Uma vez que você se rendeu. Não tem mais vez para o adversário. Você pegou um caminho. Que não tem conversão. Para a esquerda. Nem para a direita. Você pegou um caminho. E já diz. Que o diabo aqui também não tem retorno. O meu caminho é para frente. Daqui ninguém me tira. Uma vez que o obreiro abraça. O chamado ministerial. Não tem conversa. Que as lutas. As provações. E deixou ele. Não. 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 Uma vez que ele abraça. O ministério. Ele vem igual Sadraque. Mesaque. Abednego. Que vem a fornalha. Passeio dentro dela. Que vem a cova de leões. Vem ao que vier. Quem me chamou garante. Quem me chamou garante. Ei. Pega na mão de alguém do teu lado. E diga quem te chamou garante. Se alguém está recebendo esta palavra. Na alma. No espírito. Que abra a boca. Que tem um bravo de vitória. Porque quem te chamou garante. Quem te chamou garante. E agora eu quero que você me escute mais um pouco. Pastor. Mas e quando alguém erra? Quando alguém falha? Ainda que ao longo da caminhada. Alguém erra? Ainda que ao longo da caminhada. Alguém falha? Sim. Isso pode acontecer. Porque se você lê a Bíblia. Você vai perceber. Que todos os homens. Que Deus levantou no passado. E usou com muita autoridade. Eles também erraram. Eles também falharam. E aliás. Os erros que eles cometeram. Foram graves. E muito grandes. Imagina se Moisés. Vivesse hoje. E alguém soubesse. Que ele tinha matado. E ocultado cadáver. Imagina se Sansão. Vivesse hoje. E alguém descobrisse. Que o Sansão. Que além de ser. Cheio do Espírito. Ele também tinha um alto cargo. E um grau alto. Na magistratura. Ele era juiz. E também o desembargador da nação. O escândalo seria enorme. E muito grande. Imagine Davi. Vivendo hoje. Um rei que Deus ungiu. Um rei que Deus levantou. E ele tenta. Para matar o homem. E se apropriar da sua esposa. Seria algo muito grave. Mas há uma diferença muito grande. Quando nós olhamos. Entre dois tipos de pessoas. Que estão na igreja. E é sobre isso. Que eu quero falar esta noite. Dentro de alguns minutos. E eu garanto para você. Que eu não demoro a concluir. Pastor. E quais são estes dois tipos de pessoas. Eu vim entender ao longo dos anos. Que dentro da igreja. Sempre houve dois tipos de pessoas. Primeiro existem aqueles. Que são envolvidos com a igreja. Pessoas que se envolvem com a igreja. Se envolvem com o ministério. Se envolvem com os músicos da igreja. Se envolvem ver alto. Com o ministério do louvor. E começa a cantar. Se envolve. Com o ministério da palavra. Se envolve até para dirigir congregação. Se envolve na administração da igreja. Se envolve com o evangelismo. Pastor. Por que simplesmente se envolve? A palavra envolver. Significa enrolar. Rodear. O que está envolvido. Você está claro. Ele não está dentro. Ele está em volta. Ele está rodeando. Ele está participando. Mas ele está de fora. Ele está participando. Mas ele não está mergulhado. Há pessoas assim. Ele se envolve. Ele está completamente envolvido. E quando você lê a Bíblia. Você sempre vai encontrar. Pessoas que estavam envolvidas. Se envolveram. entraram no grupo. Foram participar das coisas. Mas existe o segundo grupo. E que grupo é esse, pastor? É o grupo dos comprometidos. Os comprometidos não são como os envolvidos. Os envolvidos sempre estão por fora. Os comprometidos estão dentro do negócio. Os comprometidos estão mergulhados no negócio. Os envolvidos não vêm para o culto só para sentar no púlpito. Os comprometidos não vêm só para sentar no púlpito. Os comprometidos te seguem quando o Senhor vai orar na madrugada. Os comprometidos vêm mesmo quando não tem culto. Para fazer alguma coisa. Ele está comprometido. Os comprometidos. Eles não vêm só tocar a noite. Não. Os comprometidos. Eles chegam cedo no ensaio. E eles chegam cobrando de quem se atrasa. Ele está tão comprometido. Que ele está preocupado se uma nota está fora. Ah, os comprometidos. Eles não estão do seu lado só quando as coisas estão boas. Os comprometidos olham para você e dizem nós estamos juntos. Se tiver deserto nós estamos juntos. Se for descer o vale, desceremos juntos. Se é subir o monte, subiremos juntos. Se é para pagar o preço, pagaremos juntos. Eu preciso liberar uma palavra profética. Para quem trouxe glória maior que esse, melhor que esse. Em 2019. Deus vai tirar do teu caminho um monte de gente envolvida. Eu vou continuar profetizando. Em 2019. Deus vai varrer dos ministérios envolvidos. Sabe por quê? Tem alguém recebendo lá atrás. Tem alguém recebendo aqui no meio. Deus vai colocar quem tem compromisso com o céu. Para andar do teu lado. Se alguém recebe isso. Que tem um braço de vitória. Preste bem atenção. Os envolvidos. E os comprometidos. Eles são completamente diferentes. Olha na Bíblia os envolvidos e os comprometidos. Pastor quem era envolvido? Ló. Ló estava envolvido com a chamada de Abraão. Agora Abraão estava comprometido com a chamada. Pastor quem eram os envolvidos? Eram os dez que andavam com Josué e Caleb. Eles eram envolvidos. Na hora que eles viram os gigantes. Eles viram os gigantes do fora. Não, eu só estou envolvido. Rapaz, não, não, estou envolvido. Eu não vim aqui para morrer por esse negócio. Porque os envolvidos são assim. Eles já tem palavras e respostas na ponta da língua. Quem tem que ganhar alma é o apóstolo. Se tem alguém para orar, que vai orar bispa. Quem tem que buscar alma são eles. Quem tem que cuidar eles. Eu sou lá pastor. Eu sou obreiro por acaso. Os envolvidos são assim. Eles nunca estão mergulhados em nada. Eles não querem responsabilidade. Eles não querem chamar sobre si o compromisso. Porque o comprometido é aquele que assume a obrigação. Compromisso é a obrigação. Quem tem compromisso é aquele Cleito. Que ele vem de... Eu me obrigo a te ajudar no abalavar línguas. Eu me obrigo. Se eu estiver cansado, eu venho. Se eu estiver com dor, eu venho. Se eu estiver fraco, eu venho. Eu tenho um compromisso. Compromisso. Compromisso fala mais alto. Então, por que alguns abrem mão do ministério facilmente? É porque se envolveram. Por que alguns desistem facilmente? É porque se envolveram. Eu pastorei a igreja. Na igreja que eu pastorei, tem um monte de envolvidos. Eles se envolveram porque gostaram do clima da igreja. Eles se envolveram porque gostaram do estilo do culto da igreja. Eles se envolveram porque gostaram de ver as manifestações de Deus na igreja. Eles se envolveram porque acharam a igreja um local agradável. Eles se envolveram porque fizeram amizades na igreja. A igreja hoje está cheia de envolvidos. Por que se envolveu com louvor? Porque achou bonito cantar. É tão legal. Você traz um playback. Coloca o playback lá. E a igreja está cheia. Você chega e canta. Por que se envolveu? É tão legal. Faz um congresso. Aí coloca o teu rosto no cartaz. Você chega e prega. Por que se envolveu? É porque é legal mesmo. Mas você quer saber quando é que manifesta quem é envolvido e quem é comprometido? É quando a luta chega. As dificuldades chegam. Tem lutas que chegaram na sua vida. E você está perguntando para Deus por quê? Para quê? E Deus está respondendo hoje. Foi só para mostrar quem de fato tem compromisso contigo. Ei, eu permiti a luta. É só para mostrar quem de fato tem compromisso com o ministério. Eu permiti. É só para mostrar quem de fato é teu amigo de verdade. Eu permiti a adversidade chegar. É só para mostrar quem é que bate a mão no teu ombro. E diz estamos juntos. E de fato está junto mesmo. Ei, a luta não veio para te matar. A luta não veio para te destruir. Ela veio para mostrar quem é quem. Ela veio para mostrar quem está contigo e quem não está contigo. Quando a luta passar, só vai ficar quem tem compromisso. Eu vou melhorar. Eu vou melhorar. Até no soar da última grombeta. Quem é envolvido não sobe. Agora quem tem compromisso vai subir. Quem pode erguer a mão, que ergue a mão. Que abre a boca. Então... Olha para alguém do seu lado e pergunta. Você é envolvido ou é comprometido? É envolvido ou é comprometido? Oh glória. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Só dá glória quem tem compromisso. Só dá glória quem tem compromisso. Esse negócio de glória não funciona como envolvido hoje. É com quem tem compromisso. Agora olhe para cá. O texto que nós lemos está mostrando. Os erros de dois homens. E eram dois homens marcantes. O primeiro texto que nós lemos. Ele mostra a traição do envolvido. Aliás, os envolvidos sempre vão traírem. Eles não têm compromisso nenhum com você. Os envolvidos nunca estão preocupados com a história da igreja. Apóstolo, o senhor nunca vai ver um crente envolvido preocupado com os custos do evento. Ele quer saber se ele vai cantar no evento. E se não der oportunidade para ele, ele sai nervoso do evento. Porque envolvido é assim. Ele não quer saber quanto custa as coisas. Ele não quer saber quanto investiu de oração. Não, envolvido é desse jeito. E o envolvido era o Judas. O Judas sempre se envolveu com Jesus. Mas ele nunca se comprometeu. Ele até andava com Jesus, mas nunca teve um compromisso. É aqui que está a diferença. Colocar paletó e gravata, qualquer um coloca. Não me leve a mal que eu vou te falar aqui. Mas mudar a roupa das pessoas, as empresas já mudam sempre. 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 A coisa mais fácil é você ver uma piriguete mudar de roupa quando arruma um emprego no escritório. Ela chega no escritório, o gerente ou o proprietário diz, a roupa aqui é essa. Você quer não? Pelo emprego ela muda. A coisa mais fácil é pegar esses homens meio doidão. Que parece que saiu do crime, mas o crime ainda está dentro dele. Às vezes ele está na igreja com cara de bandidão ainda. Porque tem um bandido dentro dele. Que ele não permitiu que esse bandido morresse com Cristo. Quando ele morreu. Ele arruma um emprego para ele e perde todo o jeito de bandidão, de doido. Até o jeito dele dirigir o carro ele muda. As empresas mudam ao externo. Porque mudar o externo é fácil. Ei, ser envolvido é fácil. Trocar de roupa é fácil. Quero ver trocar de mente. Eu quero ver trocar sentimentos. Eu quero ver você trocar. É o ódio, o rancor pelo amor. É você ser crente que congrega nessa igreja. E diz literalmente, aqui eu falo com todos. Não tem mágoa contra nenhum. Não tem ressentimentos. Não tem inveja. Não, 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 não. Isso sim é evangelho. É você ser grato. Todos os dias você está agradecendo. É não deixar que a murmuração domine o teu coração. É não permitir que Satanás use os seus pensamentos para que a sua mente se torne uma oficina. Aonde o diabo trabalha. Aonde o diabo opera. O envolvido. Ele nunca vai abraçar a causa. Não, não. O envolvido. Ele está preocupado com outros detalhes. O envolvido está preocupado aqui. É com as bênçãos que ele vai receber. Ele está preocupado. É se o milagre vai vir. Ele está preocupado. É se vai dar tudo certo na vida dele. É a única preocupação do envolvido. Já o comprometido é diferente. O primeiro que erra aqui é o Judas. E o Judas, ele traz Jesus. Pastor, a traição foi grave. Mas a traição nunca foi tratada na Bíblia. Apóstolo, como um pecado imperdoável. Não tem um texto na Bíblia que está escrito. Deus dizendo. Eu não perdoo a traição. Que o traíra eu mato. Eu destruo. Eu jogo no inferno. Há perdão. Mas olha o comportamento do Judas. Ele não quis em busca do perdão. Ele não quis mudar de vida. Ele simplesmente queria ir para a igreja. Ele simplesmente queria andar com Jesus. Se envolver. Mas nunca se comprometer. Ter uma obrigação. Ter um trato. Ter um trato. E dizer Jesus. Haja o que eu vier. Caminharemos juntos. Venha o que vier. Estamos juntos. Conte comigo. Conte com a minha amizade. Conte com o meu apoio. Eu vou com você. O segundo que erra aqui é o Pedro. O Pedro nega Jesus por três vezes. E ainda vai além. Ele corta a orelha do cedo do sumo sacerdote. Ele causa um escândalo muito grande. Mas o Pedro ficou esperando um momento. Qual momento? Um momento de voltar. Porque o comprometido volta. Não tem acordo. O comprometido se houver um erro grave. Ele volta. O senhor conhece o obreiro comprometido. Porque ele não se afasta definitivo. Em hipótese alguma. Jesus está na cruz. E a mente de Pedro está pensando. Eu tenho que me redimir com ele. Eu tenho que conversar com ele. Jesus ressuscita. Cadê o Pedro? Ele não está dizendo. Eu estou com vergonha de voltar. Não. Isso é coisa de envolvido. O envolvido apronta. Pinta o sete. Pinta o oito. O dez. E fica com conversinha afiada. Eu até quero voltar para a igreja. Mas estou com vergonha. É não. É porque você é envolvido. O Judas. Ele pensou o seguinte. Eu tenho tanta vergonha de voltar. Eu prefiro tirar minha própria vida. Eu prefiro me destruir. O Judas era igual esses crentes envolvidos. Que ele já diz. Eu vou para o inferno. Mas eu não peço perdão. Eu vou para o inferno. Mas eu não volto para aquela igreja. É porque é envolvido. Quem é comprometido é diferente. Quem é comprometido diz. Eu passo por cima do meu orgulho. Eu passo por cima da minha vaidade. Eu passo por cima do meu erro. Mas eu volto. Eu tenho compromisso. Escute-me aqui. O que faz a diferença é o teu compromisso. Deixa eu te liberar uma palavra. O diabo não gosta quando eu falo isso. Você pode ter errado. Você pode ter pecado. Você pode ter caído. Pode ter causado escândalo. Mas se tem compromisso com Deus. Deus ainda tem compromisso contigo. E Ele te levanta esta noite. Ele te restaura. Pega na mão de alguém que está ao teu lado agora. Pega na mão. Olhe no olho dele. E diga se você tem compromisso com Deus. É noite da restauração. É noite da restauração. Deixa eu ver quem vai dar glória para receber. Já tem quatro mulheres recebendo. Tem mais outro recebendo. Tem outro recebendo aqui. Tem aqui. Tem aqui. Permita que eu profetize. Já tem demônio caindo por terra. Porque a igreja tem compromisso. Ergue a mão. E adora. Ergue a mão. O Evangelho nunca vai fazer sentido para você. Enquanto você for um envolvido com a igreja. O Evangelho nunca vai fazer sentido para você. Enquanto você for um envolvido com Cristo. A Bíblia nunca vai fazer sentido para você. Enquanto você for envolvido com ela. Agora o dia que você for comprometido. Vai ser como disse o salmista. Antes tem. O seu prazer na lei do Senhor. O seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita uma vez na semana. Ou só quando está em crise. Ele medita de dia e de noite. O Evangelho só faz sentido. Para quem tem compromisso. É como diz. Deus escondi a tua palavra no meu coração. Para eu não pecar contra ti. É compromisso. Você só vai avançar quando tiver compromisso. Agora escute isso. Há uma diferença muito grande. Entre os envolvidos e os comprometidos. E eu quero tratar aqui hoje. De algumas diferenças. Para você captar. Talvez você está me ouvindo. E você nunca teve compromisso com Deus. Você sempre foi o envolvido. Ah. Já tem até a conversinha afiada dos envolvidos. Eles tem a mania de olhar para a gente. E conversar de vez em quando. Mais ou menos assim Joel. Tem dia que não é fácil ser crente. Tem dia. Que não é fácil ir para a igreja. Eu não sei que dificuldade alguém tem de vir para a igreja. Primeiro. Me empresta esse lugar aqui Everaldo. Por favor. Primeiro você vem para a igreja. Tudo que você faz é fazer isso aqui. É sentar. E de vez em quando levantar. Eu não sei que dificuldade tem alguém de vir para um ambiente desse. Você se assenta de novo. E de vez em quando. O máximo que você faz. É levantar a mão e dar glória. Eu quero saber que dificuldade tem no ambiente desse. Eu quero saber que luta você enfrenta. Dentro de um ambiente desse. Que não tem nada para você fazer. A não ser estar assentado. Glorificando e louvando a Deus. Conversa do envolvido é essa. Você não sabe como a luta está grande. Ah, você não sabe que é difícil cantar. É difícil isso. É difícil aquilo. Porque o envolvido é desse jeito. Ele sempre está com foco nas dificuldades. Ele nunca está com foco na promessa. E nem na recompensa. Que está reservada para quem tem compromisso sério com Deus. Para quem tem compromisso sério com o trono. Para quem tem compromisso sério com o reino. Olhe para cá para você entender algumas coisas. Os envolvidos. Eles têm uma diferença muito grande do comprometido. É porque o comprometido. Ele se entrega plenamente. Plenamente. Não tem reservas. O comprometido. Ele entrega espírito. Ele entrega alma. Ele entrega corpo. O comprometido é diferente cantando. É diferente tocando. Eu pastorei. Tem dias que eu fico irado. Quando eu vejo músicos. Que não tem compromisso nenhum com uma música. Porque não há entrega. Eles tocam parecendo um robô. O corpo não mexe. A música não toca a alma dele. Tem dias que eu fico perturbado com pregadores. Que você olha no olho dele. Olha na expressão dele. Ele está falando porque ele decorou. Ele memorizou. Está na cara que é um robô. Está na cara que o negócio foi ensaiado. Não tem vida. Não tem entrega. Ele não vibra. Ele não transmite nada. Os envolvidos são desse jeito. Até a glória do envolvido é vergonhoso. Porque a mão dele quase não levanta. A boca quase não abre. Até a hora de orar em línguas do envolvido. A língua sai até estranha mesmo. Que até Deus quando ouve essa é estranha. Ele não se envolve. Aliás, ele não se compromete. Ele não permite que a coisa flua. A entrega dele não é plena. Até quando ele fica de pé para adorar. Você vê. Ele está ficando de pé forçando a barra. Levantar das mãos dele é forçando a barra. Porque ele não é comprometido. O comprometido é diferente. O comprometido é como Paulo. Ele ensina. Em 1 Tessalonicenses capítulo de número 5. E o verso 23. Ele santifica o espírito. Que ninguém está vendo. Ele santifica a alma. Que ninguém está vendo. Mas ele santifica o corpo. O comprometido é diferente. O comprometido quando ele anda. Satanás vê. É comprometido. O comprometido quando torna os velhos. Satanás vê. É comprometido. O comprometido aonde ele passa. A glória que vem de Deus. Passa com ele. Agora o envolvido é diferente. O envolvido. Ele vai com reservas. O envolvido. Ele nunca mergulha apóstolo. O envolvido. Ele chega no rio do espírito. E ele vai assim com medo. Ele põe um pé na frente. E vai pondo outro. Agora o comprometido não. Ele já entra de cabeça. Ele diz. Eu não quero nem saber. Eu quero é mergulhar. Eu quero é me encher. Eu quero é sair embriagado. Eu quero é sair daqui. Tomado pela unção. Tomado pela graça. Eu vim profetizar algo. A geração que Deus está levantando. Que tem compromisso com ele. Não tem demônio que segura. Não tem macumba que segura. Não tem luta que para. Só quem tem. Só quem tem. Deus vai derramar poder agora. É sobre a vida. De quem tem compromisso com ele. Ele vai derramar autoridade. É sobre a vida. De quem tem compromisso com ele. Ele vai mandar glória. É sobre a vida. De quem tem compromisso com ele. Quem tem compromisso. Não adianta. É diferente. É diferente. Só quem tem. Me dá um sinal aí. Me dá um sinal aí. Me dá um sinal aí. Quem tem compromisso. Me dá um sinal. Me dá um sinal. É a entrega. É a entrega. É a entrega. É a entrega. É sem reserva. É a entrega. Quem tem compromisso. É igual o holocausto. O holocausto. Era uma oferta diferente. Sabe por que era diferente? É porque no holocausto. O animal era queimado por inteiro. No holocausto. Queimava o pelo. Queimava a pele. Queimava os olhos. Queimava a boca. Queimava tudo. Há um sinal que vai descer na vida. De quem é comprometida. Comprometido. É igual. A unção do salmo. 133. Ela começa pela cabeça. Ela passa pela barba. Ela escorre pelo corpo. E vai até a hora do vestido. Quem é comprometido. É igual. A Bíblia diz. A Bíblia diz. Em Abacuque. Capítulo 3. Quem é comprometido. Haja luta. Haja prova. Haja crise. Ele adora. Ele diz por dentro. Ainda que a figueira. Não floresça. E não haja. Fruto na videira. O produto. Da oliveira minta. Os campos. Não produzam mantimentos. As ovelhas. Sejam arrebatadas. Desmalhadas. E nos corrais. Não hajam mais vacas. Eu não sou envolvido. Eu tenho compromisso. Todavia. Eu adorarei. Eu adorarei. Eu adorarei. Eu adorarei. Eu adorarei. Eu adorarei. Reca la manta. Cana la machia. Pega na mão desse guerreiro. Que está do teu lado. Pega na mão dessa guerreira. Que está do teu lado. Levanta a mão dele. Levanta a mão dela. Cada glória que fosse daqui. É uma vitória que chega. Cada glória que fosse daqui. É um milagre que vem. Tem glória descendo ali. Eu estou vendo. Tem glória descendo. Eu estou vendo. Tem aqui. Tem aqui. Tem aqui. Tem aqui. Tem aqui. Aonde eu perma adorador. A glória de Deus. Vai tocar agora. Toca. 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 só da glória é quem é comprometido só quem é comprometido só da glória e a glória o Judas apenas estava envolvido o Judas nunca teve um compromisso sério com Jesus o Judas nunca teve um compromisso sério com a causa porque os envolvidos eles já procuram uma desculpa para ir embora e quando ele comete um erro, um pecado é tudo o que ele queria na verdade ele já queria pecar para justificar a sua saída na verdade ele já queria uma crise conjugal para ele dizer que essa é a razão de ele não ir mais para a igreja ao invés de ele ser honesto e dizer eu não vou para a igreja porque eu nunca tive compromisso nem para a igreja nem com Cristo na verdade ele já vive procurando um meio apóstolo de discutir com a gente de discutir com a liderança da igreja para que ele desvie quando ele desviar é o que pergunta por que você desviou e ele diga porque o apóstolo me tratou mal o líder me tratou mal não é porque ele nunca teve compromisso talvez você está me ouvindo aqui e isso doeu em você porque você já saiu de uma igreja por isso talvez você só saiu de lá por isso você chegou na igreja nunca se comprometeu com a visão da igreja nunca se comprometeu com a visão que Deus deu para aquele líder você nunca abraçou a visão nem a causa nunca teve um compromisso aí você ficava lá dentro da igreja como as orações mais hipócritas que eu conheço é pastor eu estou orando porque eu acho que meu tempo venceu aqui a outra igreja ali precisa de mim essa também não precisa a lá precisa ganhar essa aqui também não precisa ganhar almas essa aqui também não está precisando de você porque essas ideias de gente envolvida que nunca se compromete com a causa segunda diferença daqueles que são envolvidos e os comprometidos é que os envolvidos eles são orgulhosos pela própria natureza os comprometidos são humildes você quer ver coisa? tenta corrigir um envolvido para ver tenta? ele bate ele briga ele só falta criar um problemão com você se você for chamar a atenção de uma mulher que é membro lá na sua igreja que é envolvida ela fica endemoniada na hora na hora uma lesião de demônios tomar conta da vida dela e ela fica irada quer sair da igreja quer mudar porque o envolvido é assim ele é incorrigível ninguém pode corrigi-lo ninguém pode corrigir nem uma palavra errada que ele fala se alguém corrigir uma palavra que ele falou errada ele diz não entendeu não ele é incorrigível ele não aceita ser corrigido ele não aceita ser confrontado o confronto lhe dói o confronto lhe fere o confronto lhe machuca o confronto lhe oprime parece que quando ele é corrigido a honra dele é ferida quando na verdade quem te corrige não está ferindo a sua honra fere a sua honra quem vê você errando e fica quieto fere a sua honra quem vê os teus erros e transforma seus erros em uma piadinha de mau gosto fere a sua honra quem ouve você errando e depois se reúne viu o que ele falou viu o que ela falou agora quem te corrige é diferente olha para o Pedro e para o Judas o Judas já sabia quando Jesus me encontrar ele vai me confrontar ah, quando Jesus me encontrar Jesus não vai ficar dando voltinha para falar comigo no mínimo ele vai apontar o dedo e vai dizer traito mau caráter o Judas já ficou com medo eu não tenho estrutura para ouvir isso escuta aqui o envolvido se não tem estrutura para ser corrigido não erre se não tem estrutura para ser corrigido seja perfeito se não tem estrutura para ser perfeito aceite ser corrigido porque quem te corrige está te lapidando te preparando juntamente com a direção do Espírito Santo para que você alcance um nível daquilo que Deus tem para a tua casa alguém já entendeu por isso que deu glória daquilo que Deus tem para o teu ministério porque os envolvidos não podem ser corrigidos quando eles são corrigidos eles ficam irados eles são diferentes de Davi Davi era rei mas quando o profeta chegou ele confrontou e disse sim sou eu mesmo eu errei eu errei eu falei há uma palavra que os envolvidos nunca falam eu errei eu falei me perdoe me desculpe o Judas achava isso cúmulo é por isso talvez seu casamento está destruído está uma desgraça porque você nunca errou como marido você é um santão é um certão ah não vai ser porque você também nunca errou como esposa vocês não sabem de perdão não sabem de desculpa não sabem admitir nada porque isso às vezes nem é casamento vocês se envolveram um com o outro e agora não se solta talvez só porque tem filhos ainda diz eu só estou nessa porque eu tenho dois filhos para criar isso não é casamento isso é envolvimento casamento é compromisso pastor como que é isso eu estou nessa porque eu fiz uma aliança no altar eu estou nessa porque eu jurei diante de testemunha que eu vou até que a morte me separa casamento não é envolvimento casamento é comprometimento agora olha o Pedro o Pedro errou mas o Pedro disse eu não tenho vergonha se Jesus me chamar de mau caráter eu vou lá para ouvir eu errei sim mas eu não tenho vergonha de voltar eu errei sim mas eu não tenho vergonha de me arrepender eu errei sim mas eu não tenho vergonha de olhar no rosto dele e dizer eu errei eu preciso de perdão o Pedro ele era igual filho pródigo ele errou mas ele voltou dizendo pai eu fui homem para sair mas eu sou homem para voltar eu tenho compromisso levanta tua mão porque tem restauração para quem é comprometido vai ter restauração agora se você puder levanta as tuas mãos se você pode segure as tuas mãos levantadas e peça a Deus que te restaure agora o diabo nem queria que você viesse aqui mas você veio porque você não é envolvido talvez mesmo na tutéria você chegou mesmo na mentira você chegou mesmo na corrupção você chegou mesmo errado você chegou dizendo Deus errar eu errei mas eu tenho compromisso eu tenho aliança o diabo não vai quebrar recebe Deus agora ai meu Deus ai meu Deus ai meu Deus ai meu Deus a mão de proviar se aquela nuca é problema e ai decou o veneno e micão bata a mão no peito e diga eu tenho compromisso com Deus satanás tem que saber disso quem tem quem tem quem tem quem tem Olha pra mim Quem tem compromisso é diferente O envolvido O envolvido todas as vezes Que ele se deparar com o sofrimento Ele vai correr Esse marido seu envolvido todas as vezes Que ele estiver desempregado em crise Ele vai sugerir a separação pra você É melhor ir embora Porque envolvido é desse jeito Esse obreiro que está na igreja E todas as vezes Que há alguma crise A primeira proposta dele é mudar de ministério É o envolvido O envolvido não tem estrutura pra lidar com o sofrimento Por que você quer desistir de pregar? Por que você é envolvido? O envolvido não sabe lidar com isso O envolvido não sabe lidar com as afrontas Nas redes sociais Basta alguém lá nas redes sociais Publicar e dizer pro envolvido Você não pregou nada Que ele já desiste Basta haver uma divisão na igreja Que os obreiros envolvidos Seguem o divisor E os que não tem coragem Seguem o divisor Fiquem em casa Porque envolvido é assim Envolvido é igual aqueles dez Que estavam com Josué Quando eles viram o gigante E pressentiram Vai ter confronto Eles estão fora Vai ter luta? Estou fora Tem que suar? Estou fora Tem que dar o sangue? Estou fora Eu tenho que correr risco? Estou fora O envolvido é desse jeito Ele é desse jeito Os Judas eram envolvidos Os Judas já pensou no seguinte Tem que encarar os onze Como traidor? Estou fora Não, não Eu vou ter que tolerar Alguém apontar Diz ela ao traíra Voltou Estou fora O envolvido é desse jeito O envolvido nunca vai sofrer Por nada Nada Essa esposa sua Que quer ser cantora Que nunca quis nada Essa envolvida Ela acha bonita Gastar o seu dinheiro Fazendo roupa Para a cantora E ela não quer saber de nada Porque ela não aguenta nada Olha as cantoras As cantoras da mídia Elas são tão comprometidas Que você vê a mídia Arrebentando elas E elas cantando Você vê o povo xingando E elas cantando És Isabel E ela está tendo isso Está tendo E elas estão cantando Ah, os pregadores O coro comendo Enquanto eles estão pregando Alguém está caluniando eles E eles pregando Gastou que é isso Quem é comprometido Sabe que o compromisso Fala mais alto Que a dor O compromisso Fala mais alto Que a dor E que o sofrimento Compromisso É compromisso Quem tem compromisso Quando a dificuldade Chega É aí É aí Que a adrenalina dele sobe Deixa eu te contar algo Se você é daqueles Que quando vem a crise Tem aquela mania De É Procure outra coisa Para fazer meu filho Procure outra coisa Para fazer Ministério Não funciona Com você Ministério Funciona com quem É torturado Maltratado Humilhado E quando está no alto Da cruz Ele não fala Ele grita Ministério É igual Jesus Na hora de soltar O estoco Está consumado Ele não disse assim Está consumado Eu estou morrendo Ele disse Está Consumado Ministério É para esse Ministério É para quem grita Diante do inimigo Ministério É para quem não tem medo Ministério É para quem olha A luta E diz Venha Venha Ministério É para quem guarda Viel Golias Venha Venha Vem Golias Vem Você vai ver Com quem você mexeu Ministério É para quem não tem medo Ministério É para quem é igual Paulo e Silas Me joga na prisão Pode me maltratar Você vai saber Que eu não murmuro Você vai saber Que eu não desanimo A meia noite Eu vou tentar E eu vou orar Eu não tenho medo Eu tenho compromisso Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Alamanta Candara Suri Candara Alamante Plove A ceia Toca no ombro de alguém E diga O teu compromisso Vai falar mais alto Que a dor Vai falar mais alto Que a dor Alamante Permita Que o compromisso Fale mais alto Do que a dor Permita Que o compromisso Fala mais alto Quem tem compromisso É diferente Quem tem compromisso Vai lembrar Eu tenho aliança Eu tenho aliança Eu tenho aliança Pastor Como foi que o Pedro morreu? Ele morreu sem fugir Ele tinha compromisso Tanto compromisso Tanto compromisso Que o dia da sua morte Segundo a tradição histórica Diz Que ele pediu Sabe o que? Na hora de crucificar Me ponha de cabeça pra baixo Eu não tenho mais medo Eu sempre acreditei nesse evangelho É por ele que eu vivi Então é por ele que eu vou morrer Eu sempre acreditei no meu chamado Já passou da hora pregadores De olhar pros caluniadores E dizer pode continuar Pode continuar Pode continuar me caluniando Pode continuar falando mal de mim Você vai saber de uma coisa O meu compromisso É maior do que a calúnia O meu compromisso É maior do que a fofoga O meu compromisso é maior É maior do que a dor É maior do que a crise É maior do que a diversidade É maior É maior É maior É maior É maior É maior É maior, é maior, é maior Levanta a sua mão E abra a sua boca Porque a glória que vem do trono de Deus Vai tomar conta da vida de quem crê Vai tomar conta da vida de quem adora De quem está ligado Quem tem compromisso não desiste Quem tem compromisso não recua Quem tem compromisso atropela o inferno Ei, já tem demônio saindo da tua frente Já tem, já tem, já tem Eu estou tendo uma ordem É melhor Satanás sair A igreja que tem compromisso Marcha, marcha Ai meu Deus, ai meu Deus Decober a glória e canta calamassa Dei pra praia, de cor de agar e rei De comer, de pra face Quebe, tere, couve Amante, uri, quebe, tere, imã De pra vai Estenda a tua mão Aperta assim Aperta assim A palma virada pra cima Deus vai colocar na palma de quem tem compromisso Na palma da mão de quem tem compromisso Na palma da mão de quem tem compromisso Tem crente que não vão aguentar Receber a glória Que desce na casa Que desce na casa Que desce na casa Deus coloca Olha que mistério é aquele ali Ai, de obra faz Se calma, não É pra, 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 sempre Ela, ai, de obra faz Eu vou dar lugar Eu vou dar lugar Eu vou dar lugar Quem é do manto entra Ai, meu Deus Amante, uri, quebe, tere, imã De calma, não É pra, pra, sempre Amante, uri, quebe, tere, imã Amante, uri, quebe, tere, imã Amante, uri, quebe, tere, imã Deus vai tomar toda essa igreja Ai, de obra faz E até quebe a sac De plovia sac Que te me tere, imã Amante, uri, quebe, tere, imã Amante, uri, quebe, tere, imã Deus está dando dons espirituais Esta noite Amante, 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 amante Eu vou dar lugar Eu digo Amante, uri, quebe, tere, imã Amante, uri, quebe, tere, imã Eu vou contar de um a três Deus vai tomar a casa Eu digo dois Remi plovia sac Quem tem um são passa Quem não tem recebe Quem tem passa Quem não tem recebe Quem tem passa 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 É dois e meio Remi noc plovia sac Que me negue te De gama noci Anderebia soube De cove adai Eu digo três Pega na mão Pega Pega na mão dele Pega na mão dela Pega na mão dele Pega 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 Pega, pega, pega Pegou, pegou Aqui, 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 aqui Aqui, 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 aqui Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí Vai! Amém. 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 Só dá glória quem tem, só dá aleluia quem tem, só recebe quem tem compromisso, quem ainda pode erguer as mãos, faça isso e adora. Amém. 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 Nesse crente que está ao teu lado E diga pra ele Você tem compromisso com Deus A vitória já está garantida Quem pode aplaudir a Jesus Faça isso Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? Amém! Queridos, olhem pra cá Antes de eu voltar o microfone Fiquem todos de pé um pouquinho De pé São poucos Permita que Deus tire do seu caminho Esse povo envolvido Você que tem um negócio Que a sua empresa funcione Caso compromisso Perceba que a maior instituição do país A mais temida Ainda é as forças armadas Mas por que ela é temida? Porque lá você não entra pelo currículo É pelo juramento É o nível do comprometimento Por isso que você vê Bandido nenhum tem coragem de enfrentar soldado do exército Porque já sabe Esses camadas aí dão a vida por esse negócio Eles não vêm pra prender Eles vêm pra matar ou morrer É um nível de compromisso Que o diabo olhe pra você E veja em você Esse nível de compromisso Que o diabo olhe pra você E diga Esse crente aí Ele vem por tudo ou tudo Não tem piada Esse crente Ele não entra Me campanha Pra brincar Não Ele entra pra ir até o final E ninguém tira Escuta Eu vou sair daqui Ainda vou pro monte hoje Porque eu estou em uma campanha Eu estou em um projeto Estou subindo todos os dias Se eu não estou subindo o monte Todos os dias Pastor E quando chove Eu vou pra casa molhada Quem tem compromisso Tem Saladainha desses Crente mole É pastor Eu ia vir E estava chovendo É contar piada Só está chovendo Quando é pra vir pro monte Quando é pra viagem de férias Não está chovendo No dia de receber o salário Também não está chovendo Ah patrão Está chovendo hoje Eu não vou receber hoje não Você quer receber ou não Quando a chuva passar Eu vou Ah duvido Você tem que ter compromisso Quem entendeu Diz amém Amém Nós vamos encerrar Mas você vai pegar Uma oferta Que seja um múltiplo de 12 Múltiplo de quanto? Vamos lá De quanto? 12 Pode ser 12 reais 24 reais Dá um múltiplo de 12 12 vezes 2 36 reais Dá um múltiplo de 12 12 vezes 3 48 12 vezes 4 60 12 vezes 5 120 reais 120 reais Pode ser 1.200 reais O valor que você sente É um múltiplo de 12 Múltiplo de quanto? 12 12 Pastor eu estou Um pouco dinheiro Eu tenho 1 e 20 Dá um múltiplo de 12 10 centavos Vezes 12 Vai dar 1 real e 20 O que não pode É você deixar de participar Desse ato profético Porque nesse ato profético Você já vai começar Agradecendo a Deus Por tudo que ele reservou Para 2019 Quem está ouvindo Diga amém Amém Então você pega aí O múltiplo de 12 Pegue uma oferta Múltiplo de 12 É o seu voto Você vai trazer no altar Mas vem com fé Vem com o que? É pra vir com o que? Aposto Vamos fazer um negócio aqui Aposto Permite Você não fica triste comigo não Se a gente colocar Esse negócio aqui no altar Tem uma rodinha aí Tem que destravar Está vendo? Eles não estavam nem Prestando atenção Aí viu? Mas quando você Tem outra rodinha Aqui na frente Tem que destravar Senão não anda Aí Está vendo? Pastor é assim Pastor já fica de olho em tudo Tudo Qualquer detalhezinho A gente já está de olho Agora afasta aqui Um pouquinho pra mim Esse arranjo Está tão bonito Isso Só afasta Não precisa colocar nada não Vai colocar O voto profético Aqui Não Aqui No chão No chão Não põe aqui no chão Isso Põe aqui no chão Você vai trazer aqui Todos vocês participem disso Porque é um poder muito grande Escute isso Não manda espiritismo Macumbaria Eles já tem o hábito De consagrar as entidades Que eles creem O ano deles Sim ou não? Eles consagram Os judeus também consagram Você que caminha com Deus Tem que aprender isso Consagra o seu ano No altar Você vai vir ao altar 2019 Nem na igreja Que eu pastorei Quando Deus libera Uma palavra forte Saiba receber Um negócio de pé Fica É É Amém Não Eu já fico de pé Pra receber Pega Creia A sua atitude Tem um peso muito grande Pastor Eu sou um empresário Doze reais Pra mim é pouco Por isso que eu disse Fique à vontade Pode trazer Mil e duzentos Você pode trazer Doze mil Um milhão e duzentos mil reais Você pode trazer Doze milhões Vocês tem dificuldade De falar dinheiro alto? Olha pra alguém De seu lado E fala Por que você está Com dificuldade? De falar Do seu salário Seu salário Vai ser assim É O que é Um milhão e duzentos mil Meu salário O que é Doze milhões Meu salário O que é Cento e vinte milhões É O salário do meu filho Pastor É muito Se o jogador De bola Ganha pra chutar Um couro Cheio de vento O que você Não pode ganhar A sua fé Te levará Além Você vai pegar A sua oferta E já vai vir Agradecendo Pelo ano Pelo ano De dois mil e dezenove Pega Você vai correr E colocar Aqui Aqui Pastor Deus Não tocou no meu coração Só vem quem Deus toca Já estou avisando Pastor o diabo Já disse que não é pra mim Dar nada Então não dê nada Se você quer obedecer O diabo É um direito seu Não é um dever seu Mas você tem o direito De obedecer Quem você quiser Eu estou exagerando Quer obedecer Eu só pelo que o diabo Teve um pastor Que eu estava ouvindo Um pregador E o pregador Era daqueles ruins Sabe quem é pregador ruim Não sei Por aqui passa desse também Às vezes vem uns negócios Aí o diabo chegou O pastor E disse Você vai dar oferta Pra ele Pregando ruim Desse jeito O pastor Pegou e foi pro diabo Se você falar Mais uma palavra Eu vou dar o dobro Da oferta Quando o diabo Falar pra você Você vai dar oferta Ainda nesse culto Ou seja Se você não calar Sua boca Eu vou dar o triplo Da oferta É assim que você Resolve tudo Quem pode dar Glória pra Jesus Pegue e vem Em nome de Jesus Venha Ó já está vindo Deus vai tocar Eles vão trazê-la Venha Pode pôr aqui É no chão mesmo Que põe Aqui mesmo Aqui no chão Aqui no chão Tem a maquininha De cartão Pra você também Quem quiser Passar na maquininha Passa Pastor e quem não tem Pega emprestado Com alguém Pega emprestado É o múltiplo de doce Pega emprestado Com alguém Pega Pega Com alguém Pega emprestado Com alguém Traga Creia Creia Alguém quer passar Na máquina De cartão Tem alguém Ó lá Está vindo um homem Tem mais outro Cartão Ó lá Cadê a máquina Está ali a máquina Lá no pastor Rogério Pode ir lá Pode ir lá Tem um empresário aqui Que Deus vai honrar muito ele Deus já chamou ele Pra fazer um voto Deus chamou ele Pra fazer um voto Mil duzentos reais E ele vai trabalhar Em obras Deus já falou Comigo Não vai ali Em nome de Jesus Deus vai tocando As pessoas vão vindo Elas vão vindo Elas vão chegando Na medida que Deus vai tocando O coração delas Venha Eu todos os anos Eu vou na África Não só eu Mas Dali o pastor Júnior Trovão Também vai muito Aliás É o que mais vai à África A hora da oferta Lá a gente dança Eu falei No Brasil O povo só falta chorar Vamos ofertar Eu não queria É tão diferente Já ficando Pra levar oferta No altar No Brasil Eu tenho que pedir Pra dançar Porque já não dança Ainda mais Se for pra dar oferta Agora se falar assim Pra cada um Vim aqui no altar Pegar um pouquinho De oferta Aí dança Aí dança O Espírito Santo Continua tocando As pessoas Essas estão vindo Voltando Venha 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 Vocês que são pregadores Aprendam também Um segredo São pregadores aqui Que as vezes Tem muita vontade De romper O grande segredo É o altar É o maior de todos Se você já teve coragem De comprar um celular Caro Mas nunca teve coragem De fazer um sacrifício No altar Seu ministério Não vai não Trava 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 Só vem os comprometidos O meu ministério Demorava a romper Até a hora que eu comecei A subir os valores Da minha oferta Eu subi De cem pra mil De mil pra cinco mil Dez mil Quinze mil Vinte mil E já houve vezes Quando eu ia levar Vinte mil reais De oferta Deus usou Um homem que parou E disse Não, não Dessa vez Você não vai levar não Eu vou ofertar No seu lugar E vai fazer o seguinte Se eu ofertar Quanto? Eu fiz vinte mil Ele disse Então você Vai ganhar dez E eu estou dando Os vinte Pra você ofertar Eu ainda ganhei A partir do momento Aposta Vou falar pro senhor Aqui, ó Quem me ouve Creia Se você quiser A partir do momento Que eu comecei Colocar altos valores Não só Em oferta Grava isso Mas em causas sociais Humanitária Nunca mais Dez mil reais Pra mim foi dificuldade Dez mil Vinte mil Trinta Nunca mais Foi dificuldade Porque quando eu levei Esse valor E comecei a doar E eu doava Parcelado Eu já passei um ano Pagando valores Que eu enviei Pro Haiti Eu enviei Parcelei Valores que eu enviei Aqui pra América Latina Porque eu estava no culto E o missionário Falava de oferta E o povo Com espírito De miséria Miséria E ele precisava Apenas traduzir Uma bíblia E ajudar Um orfanato Você não ganha Naquele dia Ele precisava De doze mil Eu fiquei Tão irado Irado Fiquei o que? Eu levantei Falei Eu vou pagar Sozinho o negócio Deixa tudo comigo Aí os empresários Arregalaram os olhos Porque já sabem Que eu não sou empresário Pastor Foi aqui Vocês tem miséria Pra trazer no altar E Deus não aceita Vários empresários Faliram Quebraram O projeto lá Continua Continua E eu estou levantando Um projeto No Brasil Que é pra Urbanizar Algumas favelas Africanas Nós vamos levar Um projeto De urbanização Não só pra África Mas aqui pro Brasil Também Tudo causa As humanitárias Quando você Aprende Doar Deus começa A abençoar A sua vida Cinco mil Nunca mais Vai ser problema Pra você Quando você Doar Pastor Eu não tenho Então É nessa hora Que você doa Não é fé? Fé Dá o que não tem Dá o que tem Não é fé Eu cheguei A ofertar Valor de carro Andando a pé Andando a pé Aí hoje Alguém ainda brincou Com o meu Você está rico Nessa Tem três carros Eu disse Não Estou rico Não Estou servindo A Jesus E aprendi A semear Não